Música Patrulheiro Agro, a voz do campo sem fronteiras, apoio a ProSoja Mato Grosso. Música Tem que andar de a pé muito longe às vezes para poder estar pedindo um socorro, né? Nem toda fazenda dá socorro e às vezes a gente tem que pagar do bolso da gente para poder ter assistência, né? Porque aqui a estrada está sem condições de trafegar. Não tem muita condição não. Se tivesse alguém para dar um apoio, para estar arrumando, seria bom. Tem que ter muito cuidado para não ter acidente, né? Senão vem muito prejuízo e prejuízo fica para o bolso da gente, né? E quando chove? Como é que fica essa estrada? Aí esperar boa vontade de alguém para dar uma assistência. Muitas das vezes a gente passa fome, né? A gente fica, não tem condições, não tem lugar para poder comprar as coisas. Então, essa é a vida. Muitas das vezes a gente tem prejuízo porque morre animal, né? Tem animal que não aguenta, então acaba tendo prejuízo. Pneu, mola, suspensão, vai tudo. E a vida também, né? Fica em rios que... Com certeza. Poeira, ponte ruim, só o buraco. Mas tem que ir, né? É complicado, não é fácil, não. Falta muita manutenção aqui, né? Mas o bom mesmo seria asfaltado aqui, né? Machuca muito, né? Dá muito em matoma, mugado, bate muito na gaiola, né? Aí é prejuízo para o bolso. Ixi, demais. Basta mais, né? Porque o chão aqui é crítico. Mudar, melhorar, com certeza. O asfalto é bem-vindo aqui. Opa! Bem-vindo. Muitas vezes a estrada de chão acaba crescendo os matos na beirada, apagando placa, sendo que aqui nem placa não tem, né? Isso se torna muito perigoso. E o que acontece? Muitas vezes é um caminhão que pode estar caindo aqui e isso corta completamente o fluxo, porque não tem aonde ser desviado. Está sendo distribuído peso por eixo, só que ainda a gente se depara com ponte de madeira. É uma coisa que lá atrás, isso aqui teria que ter deixado desistir há muito tempo em rodovias que passam tanto peso. Por ser uma área que tem bastante incidência de umidade, aqui precisaria ser feito um trabalho de levantamento, de um estudo, se realmente aqui pode colocar duela, pode colocar bueiro. Quando chove, a água passa por cima aqui também. Então tem que fazer um levantamento de muito longe para ficar efetivo em cima dessas pontes. A alternativa para escapar do trecho não pavimentado da via é uma outra MT, a 240, que liga o entroncamento da BR-158, entrada de água boa, até o trevo de Nova Nazaré, início da parte asfaltada da 326 até Cocalinho. Mas a opção criada gera polêmica e muitas críticas na região, por aumentar o trajeto da viagem e também por causa das condições precárias da malha asfáltica da estrada em alguns trechos. Tem que fazer 80 quilômetros a mais, sendo que ele poderia economizar pegando esse trecho. É uma obra que a gente precisa com urgência. São milhões de toneladas de calcário que passa todo ano nessa MT. Hoje nós temos entre Canarana, Ribeirão, Cascaleira e Querência. São as primeiras três cidades do Vale Norte. A gente tem mais de 600 mil hectares de lavoura, que o calcário todo ano passa por esses 36 quilômetros, que não está pavimentado, está ruim, está com muita poeira agora. Na época da chuva vira um lama-sal, que a gente precisa fazer o asfalto nela para melhorar a qualidade de vida da sociedade como um todo. Na próxima quinta-feira, no episódio do Patrulheiro Agro, você vai ver que a parte pavimentada da MT-326 entre os municípios de Nova Nazaré e Cocalinho, também sofre com o desgaste logístico, cenário que causa indignação, aumento de custos e incertezas nos novos investimentos na região. O asfalto esburacado consegue ser quase pior do que a estrada de terra. Para o caminhoneiro que recebe é pouco, pelo estrago causado no caminhão dele, e para nós que pagamos é muito. Nós estamos montando uma outra usina, que vai ter o potencial de produzir em torno de 2 milhões de toneladas. A gente sempre acreditou que com a pavimentação a gente ia diminuir bem esses custos, mas não aconteceu do jeito que nós pensávamos no estado que se encontra a rodovia. Patrulheiro Agro. A voz do campo sem fronteiras. Apoio à ProSoja Mato Grosso.